Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots. No vídeo de hoje vamos continuar o software em tempo real com vocês do sensor heteroceptivo do DumpBot, o que vai detectar um obstáculo à frente. Estamos utilizando o PIC12F675 para ler um sensor de ultrassom. Nas últimas videoaulas configuramos o estouro do timer 0 e com isso configuramos o trigger do sensor de ultrassom. E também a interrupção externa já está funcionando. Ambas interrupções, do timer 0 e a externa, estão funcionando de forma adequada como comprovamos na aula passada. Hoje vamos tentar fazer a contagem do timer 1. Desenvolver a contagem do timer 1 e controlar essa contagem manualmente por enquanto com uma interrupção externa. Entenderam a sacada? Que aí depois disso o segredo é controlar essa contagem com o nosso pulso de eco do sensor de ultrassom. Daí fica mais simples. Vamos para o desenvolvimento então. Let's get started! Música Isis Proteus aberto. O nosso software até agora está assim pessoal. PIC12F675. A interrupção externa que estamos utilizando para ler o pulso de eco do sensor. Por enquanto é este botão aqui apenas para testarmos e comprovarmos o funcionamento. O trigger com os 10 microsegundos. E aqui a nossa Alt 1. A nossa saída 1. Vamos dar um play. O osciloscópio mostra aqui o pulso de trigger. E aí quando eu pressiono aqui o botão ocorre a interrupção externa e eu inverto o estado da saída 1 e o pulso de trigger não se afeta como você pode ver. No osciloscópio virtual do osciloscópio virtual do osciloscópio virtual do Isis. Beleza. O próximo passo é ativar a contagem do timer 1 a partir da interrupção externa. Vamos usar a saída 1. Vamos conectá-la no osciloscópio virtual. Já vamos colocar aqui em DC. 2V por divisão. Aí está. Veja que temos o pulso em azul. Nível alto, nível baixo. Nível alto, nível baixo. Datasheet do 675. Timer 1 control é o registrador principal de controle do timer 1. Página 34. Vamos configurar. Vejam que ele tem um pre-scale próprio. Vamos configurar como 1 para 1. Acredito que seja o suficiente. Sendo o ciclo de máquina 1 microsegundo, teremos os 16 bits do timer 1, que é 2 elevado na 16, portanto 65.536 contagens para o estouro do timer 1. O timer 1 on deve ser habilitado. Este bit aqui será utilizado, portanto, para ligar e desligar a contagem do timer 1. E vamos precisar disso, pois quando o eco for a nível alto, iniciaremos a contagem. Quando ele for a nível baixo, vamos interromper a contagem e ler este valor, o valor atual do timer 1. Este conteúdo já é a largura de pulso do eco em microsegundos. Então, como o pre-scaler é 1 para 1, os demais bits não precisamos nos preocupar. Para este exemplo aqui, vamos apenas controlar este bit aqui, o timer 1 on. Beleza. E agora vamos ver. Vamos na memory organization. O registrador PE1. Na página 16. Timer 1 interrupt enable. É, neste caso, não vamos utilizar, pois não utilizaremos uma interrupção no timer 1. Ou seja, como o reset do PE1 é 0, está tudo em 0, como pode ver, ele não habilita a prior interrupção no timer 1. E as flags? As flags. O timer... Timer 1 if é a flag, é essa que precisaremos testar. PR1 é o nosso registrador. PR1. Na página 17, a página seguinte. Então, o timer 1 if é a flag de teste. Se houve o estouro do timer 1. Ele conta e incrementa a cada microsegundo, por causa dos 4 MHz, que é o nosso circuito oscilador interno. Quando chegar em 65.536, que é isso em microsegundos, já por causa dos 4 MHz, há o overflow. Existindo o overflow, este bit vai a nível alto. Vamos testar isso por pooling mesmo. E aí, depois temos que limpá-lo para que ele continue a contagem. Acredito que seja isso. Vamos para o software. Na interrupção, o que vamos fazer é o seguinte. Timer 1 on underline bit igual ao seu inverso. Com isso, eu estarei ligando, hora ligando e hora desligando, o timer 1 pela interrupção externa. E podemos colocar, inclusive... Vamos deixar aqui a saída 1 invertendo. E vamos utilizar a saída 2, que está em gp5. Já vamos colocar no mapeamento de hardware. Alt to gp5 underline bit. E vamos iniciar desligado. O timer 1 on underline bit igual a 0. Timer 1 inicia desligado. E o nosso timer 1 if underline bit igual a 0. Flag do timer 1 inicia limpa. Por reset, eles já iniciam assim, mas só por convenção vamos colocar aqui. No loop infinito, vamos testar a flag. Então, if timer 1 if underline bit. Estou testando se é igual a 1. Houve o overflow do timer 1? Se houve, vai executar o que está entre as chats. Então, sim. A primeira coisa é limpar a flag. Limpa a flag do timer 1, como sugere no datasheet. E aí, vamos inverter a saída 2, alt to, é igual ao seu inverso, sempre que houver o overflow. Com isso, teremos que, aqui é 2, teremos que verificar essa mudança de estado na saída 2. Vamos colocar no osciloscópio para ver isso. E quando houver a interrupção, quando eu desligar o timer 1, não poderá trocar o estado. Vamos compilar. Nenhum erro. Estamos com 10% de run e 7% de rom. Beleza. Vamos dar um play. Vamos colocar aqui no ISIS. Vou pegar a label. No canal C do osciloscópio, vamos colocar a alt 2. Dando um play, eu vou colocar em DC. O nosso pulso de 10 micro está aqui. No canal C, temos nível alto. Se houver interrupção externa, temos a troca da saída. Então, está existindo o overflow. Só nos resta medir isso, se é aquele tempo de 65 milissegundos ou 65 mil, aproximadamente, micro. Está aí, 65 milissegundos. Perfeito. Então, ele troca a saída 2 a cada aproximado 65 milissegundos. Com isso, podemos ver que o nosso timer 1 está configurado adequadamente já. Ele está efetuando a contagem. Vamos ver se eu consigo desligar ele com a interrupção externa. Pressiono. Desligou. Não tem sinal na saída. Show, né? Vamos pressionar de novo. Eu ligo e eu gero esse pulso de 65 milissegundos. A cada estouro, ele inverte a saída 2. Agora, o próximo passo é implementar a lógica de, quando houver a borda de subida no eco, eu vou ativar a contagem. Quando houver a borda de descida, eu interrompo a contagem. E, então, eu armazeno o valor atual do timer 1 em uma variável para ter o pulso de eco em microsegundos. Isso vai ficar para a próxima semana. Desenvolva esse software e, em caso de dúvidas, também deixe seu comentário aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo da sua série Robots. Deixe aquele like, compartilhe e favorite o vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Clique em se inscrever. O botão está aqui embaixo para acompanhar todos os nossos vídeos. Aqui tem publicação diária, sem falta. Cursos, projetos, tutoriais e muito mais para você. Muito conhecimento. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. E nos siga em todas as redes sociais também. Valeu audiência de sempre, aquele abraço e até a próxima.